No quinto jogo de domingo, 2 de abril, a equipe Juventus enfrentou a equipe Gatela. Aos 18 minutos e 8 segundos do primeiro tempo, o atleta Alexandro abre o placar para o Juventus. No segundo tempo, aos 26 minutos, novamente Alexandro marca para o Juventus. Aos 37 minutos e 45 segundos do segundo tempo, Evandro Silva marca para o Gatela, que tentou o empate, mas não foi possível. Final de jogo, Juventus 2, Gatela 1. Foi uma vitória que nós precisávamos para se classificar no campeonato. Tive a felicidade de fazer dois gols. E é isso aí, vamos para a frente aí. Vamos ver se nós classificamos, que tinha mais equipe na concorrência, para se classificar em terceiro. E a equipe dos meninos está de parabéns, vem de longe. É uma equipe muito boa, vem sempre disputando o campeonato e indo para as fases finais. Aí nós tivemos a dedicação de ganhar hoje para essa equipe aí, que vem de longe, né? Uma equipe bem entrosada. E a equipe está de parabéns. Foi um campeonato como a gente pensava, né? A gente não conseguiu impor o nosso ritmo aqui, igual nas outras competições, né? Aqui mesmo a gente sempre chegou em duas semifinais, uma final. Mas infelizmente dessa vez a gente não conseguiu a classificação. Quero deixar um adendo aqui. No primeiro jogo eu reclamei muito a arbitragem, né? E depois daí do segundo jogo em diante, até então, até esse último jogo, a arbitragem tem sido da forma que a gente imagina, né? Exemplar, não puxando para nenhum, respeitando os atletas. Então, assim, até agora eu parabenizo a arbitragem, fez uns ótimos jogos agora. O primeiro deixou a DGZ, mas depois fez umas partidas aí, respeitando os atletas, respeitando todos os atletas, né? Não só do nosso time, mas também o adversário. E agradecer a Prefeitura de Alto Garça, né? Que está sempre promovendo esses eventos esportivos. Então, a gente agradece. Em futuros campeonatos a gente vai estar aí de novo. Obrigado.